Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu vou fazer pra vocês uma maquiagem numa pele madura Eu vou tá maquiando a minha vozinha linda aqui pra vocês Eu vou te dar um modelinho aqui Pra dar dicas então pra vocês sobre pele madura, os produtinhos que eu uso Não tem nada de produto muito diferente aí do que vocês já devem conhecer São produtos bem acessíveis que eu fiz questão de trazer justamente pra vocês saberem o que que eu utilizo O que que dá pra se usar numa pele madura Só que assim, gente, a melhor dica que eu tenho pra dar aqui pra vocês é pele madura tudo menos, tá? Menos base, menos cor, procurem deixar sempre mais suave Eu acredito que essa maquiagem que eu fiz aqui pra vocês é uma opção bem legal Tanto pra um evento um pouquinho mais simples, até pra uma vó de noiva, vó de formanda, tá? Vocês podem, claro, alterar o tom das sombras aí Podem utilizar talvez um pouquinho de preto ou um marrom mais escuro Eu digo sempre nos cursos até que eu prefiro utilizar o marrom do que o preto Porque o marrom sempre dá um pouquinho mais de naturalidade Mas se for um evento à noite mesmo, se a pele permitir, vocês podem utilizar o preto sem problemas Enfim, eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem de todas essas dicas Os produtos que eu vou usar são lá na loja Sereja Flor E o meu cupomzinho de desconto lá pra vocês comprarem é BárbaraTex Então é isso, vamos lá! Bom, amores, então eu vou iniciar nessa maquiagem passando um hidratante em todo o rosto É bem importante a hidratação na pele madura Você pode utilizar o hidratante da sua preferência Pode espalhar por todo o rosto mesmo Aí eu já vou pra correção de sobrancelhas Eu vou utilizar esse quarteto de sobrancelhas da Bittar, que eu tô adorando Primeiro eu passo a parte do fixador ali nas sobrancelhas E eu vou utilizar o marrom mais claro, que ele é a referência 84 Aí eu faço a correção de sobrancelhas, fazendo preenchimento e dando um formato Deixando ela bem igual a uma outra Agora eu tô passando o Brow Set da MAC É a segunda cor mais clara que eles têm E já vou fazer a correçãozinha ali embaixo, passando o corretivo por toda a pálpebra Esse é o 02 da Revlon Aí por cima desse corretivo eu passei o fixador de sombras da Revlon também, tá? Na sequência, utilizando esse quarteto aí de sombras mesmo Eu tô utilizando uma sombra marrom mais clarinha, que é a que vem na palhetinha Com um pincel bem fofo de esfumar, ó Eu marco o côncavo e já faço um esfumado, né? Sem deixar nada marcado Bem esfumadinho, bem suave esse marrom Esse pincel é de esfumar da Quintis Berenice Agora com essa palhetinha aí da Revlon Eu vou utilizar a parte do iluminador Você pode utilizar o iluminador que você tiver aí Só que ele tem que ser assim, mais perolado, tá? Não muito claro Então da pele, puxado pro perolado Eu aplico então abaixo das sobrancelhas Vocês podem ver que não fica nenhuma marcação E agora com a palhetinha da Bittar Eu tô utilizando a sombra 72 Eu estico bem a pálvora, ó E vou aplicando dando batidinhas E depois eu dou uma esfumada com o marrom Você pode utilizar qualquer outra cor de sombra pra fazer essa parte Eu quis fazer neutra a maquiagem Então eu utilizei esse tom de nude mesmo Eu ia utilizar o rosa Mas eu percebi que muitas senhorinhas às vezes fazem maquiagem rosa E como eu ia utilizar o batom rosa Então eu decidi fazer nude mesmo Mas você fica a critério aí, tá bom? Agora eu vou utilizar um lápis marrom Esse é da Revlon Eu vou passar bem renta aos cílios Pra dar um pouquinho mais de marcação nos olhos Deixar um pouco mais intensa essa maquiagem Então eu faço um contorninho Mais fino, não precisa ser grosso E na sequência a gente vai esfumar Peguei a sombra 79 ali da paletinha E tô utilizando esse pincel caneta Aliás, é o pincel lápis da Dylos Então ó, eu vou esfregando em cima do contorno que eu já fiz E ele vai formar um esfumadinho bem bonito Fica bem legal o efeito Agora com esses cílios lindos Eu faço sempre questão de colocar cílios em 100 horas Ele é super, super natural É o 548 da Bellis Eu tiro primeiro a medida e corto ele bem do tamanho do olho E aí eu faço a colagem com uma cola branca, tá gente? Geralmente eu utilizo a preta Mas agora eu tô utilizando a branca E eu sempre utilizo a cola duo Que na minha opinião é a melhor Então também não aplica muita cola Quando você vai fazer pele madura Porque como é mais molinha a pele Mais placidazinha Ela pode acabar colando ali Mais facilmente A pelezinha que cai por cima, tá? Então bem sutil Olha só isso aí Aí já verifica se não passou colinha pra baixo Qualquer coisa você limpa Dá outra cara pra maquiagem Cílios é tudo Agora eu tô utilizando o Blur Mágico com Primer Esse é da Revlon Ele é ótimo Pra pele madura, pra pele jovem E pra corrigir as imperfeições Eu tô utilizando o BB Cream da L'Oreal também, tá? Esse é o na cor clara Ele é exatamente da cor da pele dela Tem pessoas que falam que não gostam de utilizar muito BB Cream Porque ele estoura com o flash Porém, se ele for bem da cor da pele da pessoa Eu acredito que não tenha problema, tá, gente? Mas fica a critério de cada um É só uma opção que eu gosto de mostrar Que eu sempre uso e sempre deu certo Nunca tive problemas com isso Ele cobre bem e ele deixa super natural Então eu indico muito esse produto E também tô utilizando o BB Cream pra área dos olhos Na cor clara também Que ambos os produtos O BB Cream pra área dos olhos e pro rosto Ele é bem fino E ele tem uma cobertura legal Então eu acho que é ideal pra pele madura Eu passo um pouquinho na área da olheira E espalho bem Em seguida eu já aplico um pó translúcido da cor da pele Ó, e espalho bem Porque ele vai selar essa região E o pó translúcido ele é bem fino Então acho que também é uma opção bem legal pra pele madura Porque ele não acumula nas linhas de expressão Ou acumula bem menos E agora com esse blush da Revlon Ele é um rosinha Bem da cor que geralmente quem é mais senhora gosta Eu passei nas maçãs do rosto Pra dar uma saúde, um pouquinho ali no queixo Não fiz contorno Porque eu evito um pouco o contorno O excesso de produto em pele madura Embaixo, só com o marronzinho Eu fiz um esfumadinho ali Entre os cílios de baixo, tá? É bom fazer pra dar um pouquinho mais de profundidade Deixar o olhar mais marcante E na sequência eu já tô passando A máscara de cílios, o rímel Eu tô utilizando esse One by One da Maybelline Só pra dar um toque final ali nos olhos E aí na boca eu passei o batom Snob da MAC Que é um rosinha bem fofinho assim E eu adorei muito o resultado Achei que ficou ótima a maquiagem E ela também adorou Bom, Marta, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem Como eu falei, é uma maquiagem leve Foi bem rapidinho pra fazer Eu achei que o resultado ficou incrível Ficou lindo Ela ficou muito linda com essa maquiagem Se você gostou, então deixa um comentário aqui embaixo Deixa uma opinião Clica no like aí pra mim E claro, se inscreve também no canal E me sigam também nas redes sociais Que eu vou deixar aparecendo aqui no fim do vídeo Lá vocês vão ver o que eu vou aprontando aí no dia a dia Lá eu posto as novidades também Então é isso Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau!